Vamos ver o Renato aqui, ele tá fazendo o omelete do omelete, que aí vai abobrinha, tomate, queijo, um terço de um pinhão, um pedacinho de pão ali, que eu tô vendo que tem um detalhe ali, muita cebola, o meu eu não quero com cebola não, não? Certeza? Então tá bom, então vamos. Então vamos lá, vamos ver aqui. O bicho tá ligeiro, hein? O bicho é uma maneira carinhosa de dizer, não é tão grosso, hein? É uma arte, né? Esse queijo aí é aqui da Serra? É daqui mesmo. A gente usa praticamente quase tudo aqui, sabe? É? Ah, eu tenho manjericão aqui mesmo pra plantar aqui mesmo. Ah, eu tenho manjericão aqui mesmo pra plantar aqui mesmo. O penhão é daqui mesmo. Tá bom? Tá bom? Ah, tem isso! Tá bom! Leonardo tá só levantando. Leonardo tá só levantando. Você já foi na Maria Braga Mostrar? Ela tem que mostrar lá como faz Tem vontade? Tem Oi gente Bacana Gente O Iberaldo está aqui perguntando Se ele tem vontade de ir na Maria Braga Ele sempre lembra da Maria E aí minhas manhãs também São maravilhosas com a Maria Braga Você consegue cortar mais Tem um quadro na Maria Braga De repente Que sabe, não consegue ir lá É, na vez chegou Olha Olha a manje de cão fresco Ele olhou o fogo Ele olhou o fogo, tá? Ele olhou o fogo, tá? Já soltou? Já vai Vem pra tarde Colocou aqui O que que é isso aí, Renato? Qualhada É, nós já colocamos aqui Olha o pêssego De De pinhão Corido aqui mesmo Tchau pra vocês Obrigada Tchau, obrigada Tchau, obrigada Um creme Um creme Ele é cremoso Falta um cafezinho Tem cafezinho, Renata? Gente, tem cafezinho também Ah, meu Deus do céu Da casa Tem o cafezinho da casa? 0,800? 0,800? Vou pegar o cafezinho E agora Pinhão Pinhão Pesto de pinhão Nossa, meu Deus do céu Vamos lá Assim, ó Queijinho Com pesto de pinhão Cafezinho da casa E aí Até isso Fazer Minha vida Maré Dona